Ai, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Ai, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ah, ah, mundo enganador Paz não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor amar O tempo de amor é tempo de dor O tempo de paz não faz nem desfaz Aqui não seja bem, o mundo onde o amor morrer Ai, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ai, ah, mundo enganador Paz não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger, de um amor amar Ai, ah, mundo enganador 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 Obrigado.